Rapaz, diga aí quem tu acha que vai jogar a Série B com nós ano que vem. Mas se tu tem dúvida, é sempre os mesmos, pode ter certeza. A América caiu com certeza. Uai, tô aqui, o trem tava meio difícil, né? Fazer o quê? Tem mais não, isso aí só? Não, e o Curitiba também sempre pipoca, né? Com certeza ele veio. Ô Piaço, me respeita. Mas é, eu caí pela trigésima vez. Aquele Goiás deve ter caído também, vice. Ó, eu caí, mas eu prometo que ano que vem eu volto, vocês podem ter certeza. Então só falta um, deve ter sido Cuiabá ou Bahia. E aí, galera? Santos? Ah, era pra ser o Vasco, né? Mas aparentemente eu pude Vasco. Ah, fica tranquilo, o Caí machuca, mas só a primeira vez, depois se acostuma. Rapaz, tá tudo doido esse futebol de 2023, que é isso?